Pó do Dermatite é o nome genérico da inflamação da parte distal dos membros de um animal, principalmente isso acomete mais as vacas, principalmente vacas leiteiras. O sintoma mais clássico é claudicação, nos casos mais agudos você tem febre, inapetência, o animal não consegue andar, não consegue colocar o pé no chão, porque acontece uma vasodilatação dentro do casco e o animal sente muita dor. Ele para de comer, para de dar leite e quando o caso está muito agudo ele deita. E o animal deitou, aí complicou tudo. Você acaba tendo que descartar esse animal, esse animal vai cair na produção leiteira dele e ele vai ficando um animal antieconômico. No norte do país, na região húmeda, igual no Pará, você tem uma incidência muito grande de pó de dermatite em gado de corte. Como a prevenção é mais difícil, que é uma reação extensiva, o que se faz nas grandes fazendas? Você vai apartando aqueles animais que têm uma pó de dermatite crônica e faz amputação de dígitos. E geralmente esse gado é confinado ou ele vai para o abate quando ele pega um peso bom. Mas no gado leiteiro, você não pode deixar, você tem que fazer um tratamento de prevenção, porque senão você perde todo o seu rebanho. A melhor forma de prevenir é você eliminar o agente que causa isso. Tirar a vaca do barro não tem jeito, a vaca leiteira não tem jeito. Agora, você pode melhorar, tirar do ambiente pedras, pontiagudas, objetos que podem causar trauma no casco. Piso duro demais, cimento que vai gastando o casco. A prevenção é eliminar os agentes que predispõem à entrada da bactéria. Todo machucado vai entrar a bactéria. E o segundo, fazer a desinfecção desses cascos. Uma vez por semana, nos animais que estão sadios e diariamente nos animais que estão doentes. Que é o chamado pé de lúvio. O que é o pé de lúvio? É uma banheira, vamos falar assim, que você passa os animais uma vez por semana, duas vezes por semana. Isso depende de uma solução antisséptica. O melhor tratamento para pó de dermatite, além do curativo local, é a aplicação de um antimicrobiano associado com o anti-inflamatório analgésico. Porque o animal com dor, ele não come. O animal não levanta, ele não vai comer. Então, um dos motivos de existir a JA foi quando nós lançamos no mercado, foi o primeiro laboratório que lançou no mercado a associação de antimicrobianos com o anti-inflamatório. Que foram o diclopem, o diclotril e o mastissulfa. Então, o que você chegar na fazenda, as vacas do pó de dermatite, você fazia a aplicação, por exemplo, de diclopem, funciona muito bem. Diclopem 10 milhões, um frasso por dia. Daí, meia hora, uma hora, o diclofenaco fazia o efeito, a vaca levantava e ia comer. Então, você tem que tirar o desconforto do animal e combater a infecção. E fazer os curativos. E usar também, quando você tem um animal que tem um dígito com muita erosão, muito machucado, você pode colocar uma prótese no dígito bom, que é um taquinho, pode ser um taco de madeira, que ela vai pisar e o dígito doente vai ficar no ar. Você coloca aquele taco na unha boa da vaca e solta a vaca do brete. Ela já sai andando, feliz da vida, porque ela não está sentindo dor. Então, são esses cuidados que você tem que fazer, associando o antimicrobiano com o anti-inflamatório, pelo menos uns 5 dias de tratamento, porque senão adianta você fazer uma aplicação que não vai resolver nada. A podermatícia é uma inflamação grave de todo o pé do animal. E aí Legenda Adriana Zanotto